O que é a Terra? Foi apenas um casalzinho de irmãos Foi assim que o mundo foi criado Essa história não está escrita Ela está na nossa cabeça Do jeitinho que nossos pais e nossos avós contaram É a nossa verdade Antes dessa água grande Não havia as montanhas de hoje O chão era plano como uma mesa E por isso os nossos podiam enxergar tudo Mas a maré daquela água grande Foi levando tudo Terra, barro, areia O mundo ficou escuro Todos morreram afogados Menos o casal de irmãos que subiram no alto de uma pondeira Naquele tempo os passarinhos falavam Antigamente era assim Os bichos falavam no nosso idioma Conversavam e gritavam E os passarinhos não eram como hoje não Eram grandes, muito grandes Foram eles que vieram secando as águas Um bando de saracuras Trazendo terra nos bicos Uns jogavam a terra, outros pisavam Criando as partes altas, os morros Outros ainda fincavam pauzinhos para formar as árvores e a floresta que temos hoje Esse aterro foi secando, secando Até que chegou a palmeira onde estava o casalzinho Então as aves disseram Pode descer daí E eles desceram e conversaram com os bichos Com a passarinada e ficaram muito contentes pela água ver secado E por se formaram o mar e a floresta outra vez Então clareou tudo e eles ficaram por lá Se não tivesse acontecido aquela grande chuva A terra não teria montanha, nem barro, nem morro Seria retinha como no tempo em que o sol e a lua viviam andando pela terra Os antigos sempre nos contavam como tudo aqui foi criado para nós Eles sabiam como tudo foi destinado para a nossa gente pelo sol Que o criou e ensinou os nossos a viverem aqui Tudo que tinha nessa terra, no rio e no céu Eles contavam como foi criado para nós Mas o branco chegou e acabou com tudo, até com a gente Agora eu estou sabendo do histórico Desde tempos dos antigos Toda a margem esquerda do Ivaí era ocupada por nossa gente Porém, foram eles as primeiras vítimas da presença do branco no território xatá Nesse tempo, os brancos vinham com outros índios pelo rio Ivaí E chegavam até junto do lugar da nossa gente que vivia ali O pai de Coen viu isso Ele até foi pego por um deles Quando era rapazinho O pai de Coen foi preso por índio e branco Que invadiram a aldeia Eles tomaram dele o arco e a flecha E ele ficou lá Preso sofrendo, coitado Até que ele conseguiu fugir Usando um machado de ferro Que pegou como arma para se proteger no mar A gente nunca conseguiu saber direito onde ele estava Apenas que estava no Ivaí mesmo Porque ali era cheio de outras gentes Nossa e esses caigangue e guaraní De certo onde ele estava preso Ele pegou esse machado de ferro Porque nós não o conhecíamos Ele pegou e levou lá para onde estava a gente dele Nem sei o fim que deram nele Porque ele não usou mais aquela coisa Foi só para fugir Meu pai contava que o pai do Coen sabia usar bem o machado de pedra O de ferro ele usou só para fugir Porque aqueles que o prenderam tomaram seu arco e flecha Ele era rapaz Por isso conseguiu fugir Ficou andando muito tempo até encontrar nossa gente de novo Foi aí que ele casou com a mãe de Arigan Depois com a mãe de Coen Aí o pai de Coen contou para ele Como eram aqueles homens Índios e brancos também Ele disse que eles iam alcançar a gente Lembra que eu te contei sobre aquele casal Que o grupo do meu pai achou morto junto ao filho deles? Pois é Eles moravam ali na beira do Ivaí E foram mortos ali pelos brancos Que mataram eles Taparam a boca deles E colocaram os três emparelhados Um do lado do outro A criança no meio Eu não era nascido ainda Mas meu pai e minha mãe me contaram E mostraram o lugar Onde tudo aconteceu Quando eu já estava crescendo Esse lugar era no Ivaí Isso segundo meu pai Já vinha de muito tempo E os brancos vinham com outros índios Padre do céu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.